Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Salçam nada. Você perdeu aqui, meu Deus. Oxi! Eeeeee! Aaaaaaah! Passa! Não... Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Salçam nada. Ele é ruim! Não reparei. Hum... Tá bom? Mas eu fui mais perto que tu. Ou investe? Eu também não sei. Olha aqui. É um, dois, dois. 70 aqui é um, dois, dois. Eeeeee! Epa! Esse é um central. 80 de defesa, 72 de drible. 65 de drible? Pode ser lateral. Com essa velocidade aí, não tem lateral assim, não. Não. Oxi! Não vale colar não, ele vai e cola. Descertei, filho? Também, pô. Não. Não. O nome? 93. Ai! É lindo. Ah, é verdade. Pepe. Pepe, 87. Sim. Mas eu sei. Eu não amo. Eu não sei. Só acertei uma, mano. Tem a outra coisa de 5 dribles, tá vendo? Eu acho que sei quem é. Pô, tem tudo. Defensa, velocidade. Vamos embora. É certeza. Não, o Luiz corre mais. Olha a cagada que eu fiz. É, é tudo. A última valedora. É tu, Otávio. Bora? Não, não. Tá aí, pô. Vota, campeão aí. Não, é campeão. Não. Não, é campeão.